Nós vamos morar no mais alto andar Naquele edifício que parece voar De lá dá pra ver um navio que vem vindo Bombas explodindo em homens quase soltos no ar Em torno ao nosso quarto passam helicópteros Que envolvem nossos corpos em círculos mortais A hélice metálica risca nosso beijo E deixa em nossa pele peças de sinais Mas nós não somos bobos bomba de hidrogênio Não vamos permitir que a vida acabe assim Vamos refazer o amor no chão submarino Bomba, garfo, guia, não daremos fim No, 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 no Wow! 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 Up. 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 Legenda Adriana Zanotto